Eu voltei pra levar você comigo Pois viver sem você eu não consigo Eu voltei pra levar você comigo Pois viver sem você eu não consigo Você se lembra meu amor daquele dia Na sua casa eu fui pra me despedir Saí chorando quando eu lhe disse adeus Eu vou embora mas volto com os braços teus Eu voltei pra levar você comigo Pois viver sem você eu não consigo Eu voltei pra levar você comigo Pois viver sem você eu não consigo Lá bem no instante onde o sol faz a morada Foi ali mesmo que eu vivi nossos momentos Sempre pensando de noite, noite e dia Você é amor, não sai do meu pensamento Eu voltei pra levar você comigo Pois viver sem você eu não consigo Eu voltei pra levar você comigo Pois viver sem você eu não consigo Arruma as coisas, meu amor, vamos embora Pois já é hora, não podemos mais ficar Amanhã mesmo quero estar muito distante Eu só voltei pra levar você comigo Eu só voltei, meu amor, pra te buscar Eu voltei pra levar você comigo Pois viver sem você eu não consigo Eu voltei pra levar você comigo Pois viver sem você eu não consigo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto